Agora eu vou te explicar como que funciona o Toca Academy. O Toca Academy, além de ser a plataforma com todos os meus métodos mais completos, o Toca Academy é o programa de treinamento e acompanhamento para você tocar violão de ouvido e se libertar das cifras definitivamente, tá bom? Então, eu vou te mostrar como é que funciona o Toca Academy, mas antes eu quero que você entenda. Toca, mas por que você chama o Toca Academy de programa de treinamento? Ele não é um curso online, tá? Você vai entender por que o Toca Academy é um programa de treinamento. Primeiro, o Toca Academy está em constante evolução. Isso significa que a gente tem novas implementações a cada turma que a gente abre, justamente porque a gente faz, justamente por conta disso, que a gente abre as turmas periodicamente, sempre no fim da imersão. Toca violão de ouvido, como a gente vai fazer agora, tá? E aí, o que acontece? A gente sempre tem uma nova implementação e a gente teve mais de 15, tá? Até desatualizado isso aqui. Tivemos mais de 15 ciclos evolutivos. Isso significa que entra a turma, ensino a tocar de ouvido, vejo as dificuldades dos alunos e melhoro para a próxima turma. Entra a nova turma, ensino a tocar violão de ouvido, vejo as dificuldades novas dessa turma e melhoro para a próxima turma. Eu já fiz esse ciclo evolutivo mais de 15 vezes. E é por isso que o programa já está tão robusto. E é por isso que os meus alunos aprendem a tocar violão de ouvido tão rápido, numa velocidade tão alta, tá bom? Presta atenção no seguinte. A gente já teve a nossa maior, melhor implementação, que é o desafio Toca Violão de Ouvido. E nessa apresentação aqui eu vou te explicar como é que funciona o desafio, tá? Eu vou te explicar o Toca Academy separado nesses tópicos aqui. Primeiro eu vou te explicar sobre todo o estudo de harmonia que você vai ter dentro do Toca Academy. Depois eu vou te mostrar quais são todas as sessões do Toca Academy. Depois eu vou te mostrar quais são todos os workshops que você vai ter acesso ali dentro. Também vou te mostrar como é que funciona o desafio Toca Violão de Ouvido, que é realmente o que mais torna o Toca Academy um programa de treinamento para tocar violão de ouvido. Vou te explicar também como é que funciona a comunidade do Toca Academy. E vou te apresentar os super bônus dessa oferta especial da imersão Toca Violão de Ouvido. Sim, os primeiros inscritos, primeiros 20 inscritos e primeiros 5 inscritos vão receber um bônus especial que já já você vai descobrir qual que é. Então é o seguinte, vamos começar essa apresentação com relação a estudo de harmonia. Toca, eu vou aprender modos gregos, eu vou aprender intervalos, eu vou aprender escala maior, menor, né? Vai aprender tudo isso sim, tem um estudo de harmonia completo ali dentro, tá bom? Então, veja bem, os módulos que você vai estudar, ou seja, dentro de cada módulo tem várias aulas, tá? Os módulos que você vai estudar são estrutura das escalas, intervalos, formação de acordes, campo harmônico, cajete, função harmônica, empréstimo modal, modos gregos, menor harmônica e menor melódica. Toca, mas... Beleza, beleza, vamos ter feito. E tudo isso em videoaulas, ok? Com o zoom aqui no braço do instrumento, com a qualidade que vocês já conhecem. E além disso, com material em PDF, pra você realmente imprimir. Eu recomendo que imprima aí na sua casa, pra você realmente sentir que você tá participando, pra você ter o papel, tá entendendo? E além disso, tem outros artifícios pra você sentir que tá dentro do programa que você já vai entender, tá? Então, você vai estudar tudo isso através das videoaulas e através do material em PDF que tem nas aulas, tá bom? Agora, entenda todos aqueles módulos. Pra que serve tudo aquilo? Mais importante é você entender qual é o benefício de estudar todos aqueles módulos. O primeiro benefício, obviamente, é que você vai tocar violão de ouvido com muito mais facilidade para se libertar das cifras. Entretanto, além disso, estudando tudo isso aqui, tá? Você também vai desenvolver outras habilidades, ok? Um efeito colateral de você estudar com o Toca Academy é incrementar os seus arranjos com acordes sofisticados. Você vai aprender a criar e improvisar solos. Estudando tudo aquilo que eu te mostrei, compor as suas próprias músicas vai ficar muito mais fácil. Beleza? Além disso, quais são todas as sessões que você vai encontrar dentro do Toca Academy, tá? Toca. O Toca Academy serve para os iniciantes? Sim. O Toca Academy serve para os iniciantes e tem uma sessão direcionada especificamente para eles, que é o Toca do Zero, onde você vai aprender seus primeiros acordes, primeiras músicas, primeiros solos. Então, sim, o Toca Academy serve para os iniciantes, beleza? Além disso, outra sessão que você vai encontrar dentro do Toca Academy são as Toca Lives. Aqui dentro, você vai aprender a tirar junto comigo mais de 50 músicas de ouvido. Lembra que eu falei para você que o terceiro segredo para tocar violão de ouvido e se libertar das cifras definitivamente é o campo de batalha? Você precisa tirar muitas músicas de ouvido e aqui você vai tirar muitas, mais de 50 músicas de ouvido junto comigo. Por quê? Porque cada música tem uma estratégia diferente. Gente, aqui na imersão eu te mostrei uma estratégia faixa branca, mas você tem que ter o conhecimento sobre diversas estratégias e adequar a estratégia específica de acordo com a música, de acordo com o arranjo da música que você está tentando tirar de ouvido. Porque cada música vai ter uma estratégia diferente, cada música vai ter um arranjo diferente. E você vai ter que desenvolver o discernimento para escolher qual caminho você vai utilizar. E para isso precisa de campo de batalha, precisa de volume, precisa de muitas músicas tiradas de ouvido. E é isso que você vai encontrar dentro dessa sessão, ok? É a aplicação do método na prática, para você aprender a escolher a melhor estratégia, ok? Além disso, para quem toca aí na igreja, você também vai ter acesso a uma sessão que se chama Toca Gospel de Ouvido, para você aprender a tocar louvores de ouvido, para você nunca mais depender de cifra na igreja. Para você tocar de ouvido pela voz do vocalista. Quem toca na igreja ou quem quer tocar na igreja sabe o quão importante é tocar violão de ouvido. É ter a habilidade de tocar violão de ouvido. Porque às vezes o pastorzão começa a cantar e você tem que sair tocando atrás. Você tem que tirar de ouvido. Às vezes você ensaia uma música num tom, mas chega lá na hora é outro. Você tem que saber se verá. Tem que ser ligeiro para tocar na igreja, tá? E o Toca Gospel de Ouvido vai te ajudar a você se libertar das cifras na sua igreja e aprender a tocar violão de ouvido pela voz do vocalista, beleza? Agora eu vou te mostrar quais são todos os workshops que você vai encontrar ali dentro do Toca Academy, beleza? Tem um workshop, lembrando que dentro de cada workshop tem várias aulas, tá? Cada um desses aqui são módulos também. Dentro de cada workshop, quer dizer, nesses workshops você vai aprender um intensivo de campo harmônico para você realmente destravar o campo harmônico definitivamente. Um workshop exclusivo sobre como achar o tom de ouvido e, obviamente, com técnicas que avançam além do que você aprendeu aqui na imersão. Não apenas de um jeito faixa branca, tá? Com técnicas cada vez mais avançadas, mas que sobem gradativamente a dificuldade, beleza? Então, um workshop sobre como achar o tom de ouvido, outro sobre como melhorar o ouvido, outro sobre como saber o próximo acorde da música. Isso aqui eu sei que vocês querem saber, tá? Outro workshop sobre como tocar de ouvido com acordes fora do tom. Vocês querem tocar de ouvido só as músicas simples? Lógico que não! Vocês querem aprender a tocar violão de ouvido mesmo que tenha acordes fora do tom. É isso que você vai aprender aqui. Você vai aprender também como tocar de ouvido na prática e como tocar de ouvido em tonalidades menores, como sempre com a qualidade que vocês conhecem aqui das minhas aulas, ok? E agora eu vou te explicar como é que funciona o desafio toca-violão de ouvido. Lembrando que foi a maior e melhor implementação que a gente já fez no Toca Academy justamente porque acelera os resultados dos alunos. Justamente porque mantém os alunos sempre motivados no estudo, tá? E para você entender qual que é o resultado do desafio toca-violão de ouvido, presta atenção no resultado desses alunos porque eles tiveram um resultado tão significativo por conta do programa de treinamento e acompanhamento para tocar violão de ouvido. Por conta do que eu vou te explicar aqui no desafio toca-violão de ouvido. É por conta dessa implementação que os meus alunos aprendem a tocar violão de ouvido tão rápido. Dá só uma olhada no resultado dos meus alunos. Quando você descobriu o método, você achava que você tinha ouvido ruim? Achava. Tinha ouvido horrível. Era muito difícil. Aí o método provou que não é meu ouvido que é ruim, que eu não tinha só o conhecimento do caminho para chegar lá. Eu peguei a minha primeira música de ouvido com uma semana. E após sete dias eu consegui tirar a minha primeira música de ouvido mesmo achando que eu tinha ouvido ruim. Consegui com sete dias tirar a minha primeira música de ouvido. Consegui tirar a minha primeira música de ouvido na primeira semana. Desde que você começou a estudar com o método toca de ouvido, quantas músicas você já tirou de ouvido? Trinta a quarenta músicas. Eu já consegui tirar trinta e cinco músicas de ouvido. Eu já tirei exatamente cento e sete músicas de ouvido. Eu já tirei vinte e sete músicas de ouvido, mesmo não tendo muito tempo para estudar. Tempo não foi empecilho também, porque eu acho que com método, com disciplina, você consegue se organizar para atingir seu objetivo, esteja com menos ou com mais tempo. Mesmo quem tem ouvido ruim consegue aprender a tocar violão de ouvido? Claro consegue. Eu achava que o meu era horrível e hoje já estou conseguindo, né? É aquilo, segue o método e praticar, né? Eu descobri que mesmo sem ter dom e aplicando o método correto, eu consegui aprender a educar meu ouvido para o objetivo de pegar a música de ouvido. Eu já peguei vinte e seis músicas de ouvido. E isso tudo sem ter dom. Meus queridos, isso tudo sem ter dom. Tocar violão de ouvido é questão de método. Mas você precisa de um treinamento cronologicamente e estrategicamente organizado para você atingir esse objetivo com excelência e com velocidade. Beleza? Então agora eu vou te explicar por que o desafio toca violão de ouvido acelera tanto os resultados, tá? Ali dentro do desafio toca violão de ouvido, você vai encontrar exercícios para tocar violão de ouvido. E a evolução desses exercícios sobe gradativamente. A gente dividiu em faixa branca, faixa azul, faixa verde, faixa marrom e faixa preta. Por que o desafio toca violão de ouvido vai fazer você se desenvolver tanto? Porque você vai receber feedbacks individualizados. Justamente porque você vai fazer avaliações para testar o teu conhecimento teórico e prático. Como assim, toca? Vão ter avaliações? Como assim feedback individualizado? Você vai fazer uma avaliação teórica e uma avaliação prática. Na avaliação teórica, você preenche ali as respostas da avaliação. E assim que você envia a sua avaliação, você recebe todas as questões que você acertou e todas as questões que você errou. E de imediato você já tem o feedback da prova teórica e você recebe quais são os links das aulas que você tem que estudar de acordo com os seus acertos e erros. Você está entendendo que é um tratamento individualizado, particularizado, de acordo com o seu perfil, de acordo com as suas dificuldades. Assim que você faz a avaliação teórica, que eu já vou te explicar como é que é, você recebe o feedback individualizado com o link das aulas exatas que você tem que estudar de acordo com os seus acertos e erros. Toca, mas como é que funciona a prova prática, a avaliação prática? Você vai gravar um vídeo de você executando os exercícios do desafio toca violão de ouvido. E esse vídeo vai ser avaliado, esse vídeo vai ser avaliado por mim e pela minha equipe. E você vai receber um feedback individualizado, também com orientações de treinamento e de estudo, e com orientações e com os links das aulas que você tem que estudar de acordo com a sua performance nos exercícios. Justamente porque, às vezes, você acha que está fazendo exercício corretamente, mas você não está. E é por conta desse feedback individualizado que os meus alunos aprendem a tocar violão de ouvido tão rápido e se desenvolvem tão rápido. Presta atenção no seguinte, na prova teórica você vai fazer ela, e você já recebe quais são as questões que você acertou ou que você errou com os links que você tem que estudar, com as aulas que você tem que estudar de acordo com os seus erros e os seus acertos. Com relação à prova prática, Aqui está um exemplo, tirem um print da entrega de uma prova. Tem aqui todos os alunos que entregaram uma avaliação. Isso aqui é um print do feedback individualizado que cada um dos alunos recebeu de acordo com a performance do aluno. E ele já recebe o link das aulas que ele tem que estudar de acordo com a performance dele nos vídeos. Tirem um print aqui de todos os vídeos que uma turma enviou em uma prova. Você está entendendo? Eu e a minha equipe, a gente faz essa avaliação para você ter esse feedback individualizado. Está entendendo por que é um programa de treinamento e não um curso gravado comum que você entra e fica lá abandonado? Vamos em frente. Tem uma quantidade, tem todas essas aulas aqui dentro do desafio, dentro de cada faixa. Inclusive, está um pouco desatualizado isso aqui. Tem mais aulas. Entretanto, mais importante do que você saber qual é a estrutura e tudo o que você vai aprender ali dentro, o mais importante é você entender o benefício de cada uma das etapas da faixa branca, azul, verde, marrom e preta. Depois que você já estudar tudo da faixa branca, você já vai ter a habilidade de identificar acordes e notas isoladas. Você vai tocar de ouvido como uma faixa branca. Mas, quando você avançar para a faixa azul, você já vai ter desenvolvido a habilidade de tocar músicas de ouvido que têm sequências muito usuais. Mas, quando você chegar na faixa verde, você vai desenvolver a habilidade de tocar músicas de ouvido, mesmo que elas tenham inversões e empréstimos modais usuais. Se quer tocar violão de ouvido só as músicas fácil, só faixa branca, lógico que não. Se quer tocar de ouvido, você quer tocar as músicas difíceis também. Veja bem, quando você chegar na faixa marrom, você vai ter a habilidade de tocar músicas de ouvido que têm a tonalidade menor e todos os empréstimos característicos de campo harmônico menor. E, quando você chegar na faixa preta, você vai ter desenvolvido a habilidade de tocar músicas complexas de ouvido em qualquer região do braço do instrumento. Beleza? E, afinal, vocês têm que aprender a tocar violão de ouvido como uma faixa preta. Ok? Independente da situação, independente da dificuldade na música, independente do momento que você tiver que tocar de ouvido. Ok? Chega de ser dependente de cifras, não é verdade? Rumo à faixa preta, vamos em frente. Então, esse é o resultado do desafio toca violão de ouvido em cada uma das suas etapas. Você está entendendo? Além disso, você vai ter acesso à comunidade do Toca Academy. Isso aqui é muito importante para você sempre manter a chama acesa. Toca que chama? A chama dos estudos, tá bom? Precisa manter a motivação. E, para você ter motivação, precisa de ambiente que gera motivação, que te traz consistência nos teus estudos. Beleza? Na comunidade do Toca Academy, você vai tirar suas dúvidas comigo e com a minha equipe e com outros alunos da turma. Você vai poder fazer chamadas de vídeo com outros alunos, com os veteranos, você está entendendo? A comunidade do Toca Academy é uma das coisas mais importantes para você estar dentro de um grupo de pessoas que estão todos buscando o mesmo objetivo, estão todos tendo dificuldades e compartilhando sobre essas dificuldades e todo mundo se ajudando. A força do coletivo é muito importante na hora de se manter consistente nos estudos para aprender a tocar violão de ouvido, beleza? Isso que você vai encontrar dentro da comunidade do Toca Academy, ok? Agora, além disso, existem três super bônus para os primeiros 20 inscritos do Toca Academy, tá bom? O Improvisando Solos em Três Passos, o Intensivo de Produção e Composição e o Toca de Ouvido Pro, métodos completos apenas para os 20 primeiros inscritos de bônus, tá bom? E, além disso, você também, para os cinco primeiros inscritos, vão ganhar aqui uma mentoria particular por chamada de vídeo, apenas você e eu, para a gente fazer um alinhamento com relação às suas dificuldades específicas e um direcionamento de acordo com o seu perfil. E, ainda mais, você também recebe a gravação dessa mentoria, ok? Você pode imaginar que a minha agenda é bastante cheia. Então, justamente por conta disso que apenas os cinco primeiros inscritos vão receber esse super bônus da mentoria particular, beleza? Então, agora, entenda o seguinte, para os 20 primeiros inscritos, Você vai receber, se você for um dos 20 primeiros inscritos, você vai receber o Improvisando Solos em Três Passos, para você aprender a criar e improvisar solos, para você dominar pentatônica, pentabluesa, escala diatônica, nas cinco regiões do instrumento, com o Improvisando Solos em Três Passos, apenas para os 20 primeiros inscritos. Apenas para os 20 primeiros inscritos também, você receberá como bônus o meu Intensivo de Produção e Composição, para você aprender a produzir e compor as suas gravações, para você aprender a criar arranjos incríveis, para você aprender a dominar composição e equalização, compressão e mixemaster, ok? Para você aprender a produzir e compor os seus arranjos, um bônus apenas para os 20 primeiros inscritos. Além disso, outro bônus para os 20 primeiros inscritos é o meu método completo Toca de Ouvido Pro, para você aprender a tocar de ouvido, para você aprender a tocar violão de ouvido como um Pro. São exercícios de progressões em todas as tonalidades, ok? Só que isso aqui é um método avançado. Depois que você chegar ali na faixa marrom, aí você pode dar uma olhada aqui no Toca de Ouvido Pro ou então na faixa preta, tá? É um método mais avançado para tocar violão de ouvido como um Pro, beleza? Bom, conseguiu entender qual que é a diferença entre um curso gravado comum e o Toca Academy? Conseguiu entender a diferença entre um curso gravado comum e o programa de treinamento e acompanhamento para você tocar violão de ouvido e se libertar das cifras? Agora eu tenho certeza que você pode estar se perguntando Caramba, Toca, mas é muita coisa! Eu não vou conseguir pagar isso! Quanto que vai custar tudo isso? Antes de eu te explicar quanto que vai custar, eu preciso que você entenda o valor do que eu estou te oferecendo, tá? Então, faça essa analogia junto comigo, tá? Para esse programa de treinamento e acompanhamento. É o seguinte, em uma escola de música tradicional, em que você faz uma aula por semana, você demoraria, sinceramente, demoraria mais, mas eu coloquei dois anos, tá? Demoraria no mínimo dois anos para você aprender tudo o que eu vou te ensinar de harmonia. Entretanto, na escola particular, com professor particular, você não vai ter o direcionamento para tocar violão de ouvido. Muito pelo contrário. O professor de música particular, ele quer que você seja dependente dele para sempre. Por quê? Porque ele não quer perder um aluno, né? Só que a minha abordagem é totalmente diferente. Eu lembro como era um saco, como era horrível ser dependente de cifras e por isso que a minha proposta é ensinar as pessoas a se libertarem das cifras. Justamente por conta disso, entenda que em uma escola de música tradicional, você nem teria o direcionamento para tocar violão de ouvido para se libertar das cifras, tá bom? Mas nessa analogia aqui, você faria dois anos de aula de música na escola de música tradicional e pagaria aí em torno de 320 reais por mês numa boa escola de música, tá bom? Faça as contas junto comigo. Dois anos pagando 320 reais por mês, isso dá dois anos vezes 12 meses vezes 320 reais, que dá 7.680 reais de investimento, tá? Mas você pode ficar tranquilo que o que eu vou te cobrar não chega nem perto disso. Entretanto, eu preciso que você entenda que se eu te cobrasse 3 mil reais ainda seria barato perto de tudo que eu estou te oferecendo. Mas fica tranquilo que eu vou fazer uma oferta especial e eu ainda vou melhorar isso aqui muito pra você, tá bom? Então, pra você ser um novo membro do Toca Academy, você terá que pagar e ter acesso a tudo isso aqui, você terá que pagar 1.997 reais. E já já eu vou te explicar todas as formas de pagamento, tá? Entretanto, agora na imersão Toca Violão de Ouvido, eu vou melhorar esse valor pra você porque eu vou te fazer uma oferta super especial só agora na imersão Toca Violão de Ouvido, tá? Presta atenção no seguinte, pra você ser um novo membro do Toca Academy e ter acesso a tudo que eu já te expliquei do programa de treinamento, fazer parte do programa de treinamento e acompanhamento pra você tocar violão de ouvido, mais o Toca Desafio, ou seja, mais os feedbacks individualizados pra você saber o que você especificamente tem que estudar pra chegar no próximo nível do seu ouvido, pra se libertar das cifras. Pra você ter acesso a tudo isso aqui, você terá que pagar que rufem os tambores! Pra você ser um novo membro do Toca Academy, terá que pagar apenas 12 vezes de R$100,10 ou R$997,00 à vista, beleza? Lembrando que o risco é todo meu. Toca, como assim o risco é todo seu? O que significa isso? Eu vou abrir o jogo pra vocês, tá bom? Por lei, qualquer coisa que você compra aqui na internet, você tem 7 dias de garantia incondicional. O que significa que não importa o motivo, se você quiser, você pode solicitar o seu reembolso e você recebe todo o seu dinheiro de volta. Por lei, tudo que você compra tem 7 dias de garantia. Mas, como eu tenho certeza absoluta que se você aplicar o método, você vai tocar violão de ouvido de verdade, eu dobro essa garantia pra você, tá bom? Dentro de 14 dias, se por qualquer motivo você achar que o Toca Academy não faz mais sentido pra você, é só você apertar um botão na plataforma da Qify que você já vai receber todo o seu dinheiro de volta, não precisa nem falar diretamente comigo, é só apertar um botão ali na plataforma da Qify que você recebe o seu dinheiro de volta, ok? Essa é a vantagem da gente fazer a venda ali pelo checkout, né? A gente traz essa segurança pra você, seu dinheiro não vai nem ter chegado até a minha empresa ainda, tá bom? Agora, além desses 14 dias de garantia incondicional, como se já não fosse o suficiente, né? eu quero te deixar mais tranquilo ainda pra você fazer a tua inscrição. Presta atenção no seguinte, eu vou te fazer uma garantia condicional. É uma garantia de 90, 90, 500. Pode até tirar um print dessa página pra você usar contra mim depois, mas fique tranquilo que isso não vai ser necessário. A garantia condicional funciona da seguinte maneira, é 90, 90, 500. Você entra no programa e segue o programa à risca durante 90 dias. Se depois desses 90 dias você ainda não tiver tirado nem uma música de ouvido sequer, a gente vai marcar uma call, a gente vai marcar uma chamada de vídeo. Eu vou sentar junto com você nessa chamada de vídeo e a gente vai montar um cronograma de estudos de acordo com as suas dificuldades pra você tocar violão de ouvido e se libertar das cifras. E aí vão correr mais 90 dias agora com as minhas orientações da mentoria particular. Se depois desses 90 mais 90 dias, se depois desses 180 dias você mesmo assim não conseguir tocar nem uma sequer música de ouvido mesmo seguindo o método à risca, você além de receber todo o seu dinheiro de volta, você vai receber 500 reais a mais. Presta atenção, essa garantia é a garantia condicional. Se você seguir o método à risca e não conseguir tocar violão de ouvido depois de 90 dias eu passo um treinamento só eu e você numa chamada de vídeo. Se depois de mais 90 dias, ou seja, 180 dias, se não tirar uma sequer música de ouvido, além de você receber todo o seu dinheiro investido de volta, eu te dou 500 reais a mais do meu bolso por fazer você perder seu tempo com uma coisa que não funciona. Por que aspas? Porque toca, como é que você faz essa garantia condicional? Você é louco? Lógico que não. Eu sei que é impossível você seguir o programa à risca e não conseguir tirar uma sequer música de ouvido. Por isso que eu faço essa garantia condicional. Mas está aqui, está escrito. Você já tirou um print dessa página. Se não tirou, pode tirar. Tá bom? Tem essa garantia condicional. você vai aprender a tocar violão de ouvido sim, seguindo o método à risca com certeza absoluta, mas duas garantias para você. Uma garantia incondicional de 14 dias, o dobro do que a lei exige, e uma garantia condicional desse jeito que eu te expliquei. Agora, você pode sim tomar a decisão de fazer a tua inscrição com tranquilidade. Ok? Tirei todo o peso das suas costas. Beleza? Agora é o seguinte. Quais são as dúvidas mais comuns na hora de fazer a inscrição? Primeiro, toca. Serve para os iniciantes? Sim. A gente tem a sessão toca do zero que vai te preparar para todas as outras sessões. Toca, mas e se eu não gostar? Fica tranquilo. Você tem 14 dias de garantia incondicional, mas a garantia condicional também. Beleza? Toca o acesso até quando, meus queridos. É um programa de treinamento e acompanhamento com feedback individualizado. Eu e a minha equipe a gente vai estar trabalhando para você nesse ano. É acesso anual. Não é um curso de aulas gravadas que se entra e fica abandonado. É um programa de treinamento e acompanhamento. Por isso que o acesso é por anuidade. Ok? Toca, quais são as formas de pagamento? Você pode pagar no Pix à vista ou então parcelado no cartão. Toca, eu posso tirar minhas dúvidas com você no WhatsApp? cara, muito melhor do que isso. Fique tranquilo que eu estou ali junto com a minha equipe para te dar o suporte com o que você precisar de ajuda. Entretanto, muito melhor do que tirar suas dúvidas pelo WhatsApp, você vai poder tirar suas dúvidas nas mentorias do grupo por chamada de vídeo, nas mentorias do Toca Academy. Beleza? Como é que eu vou te mostrar como fazer uma coisa numa mensagem do WhatsApp sendo que eu posso te mostrar por aqui, você está entendendo? Do jeito que você está me vendo aqui com o zoom no braço do instrumento, está entendendo? Você vai tirar suas dúvidas nas mentorias do Toca Academy. Beleza? Toca, quanto tempo demora para tocar de ouvido? em média de 3 a 6 meses. Eu estou trazendo aqui em média, mas na verdade eu tenho alunos que tiram a primeira música de ouvido nos primeiros 7 dias, nos primeiros 14 dias. Eu tenho alunos que chegam e devoram o método, ok? E depois de 20 dias já estão se libertando das cifras, tá bom? Mas para você ter uma média de 3 a 6 meses para começar a tocar violão de ouvido. Beleza? Toca, eu não tenho tempo para estudar. Se você se identifica com isso aqui, presta atenção no seguinte, é justamente porque você tem pouco tempo para estudar que você precisa de um cronograma de estudos cronologicamente e estrategicamente organizado para você não perder tempo no pouco tempo que você tem para estudar. É justamente porque você tem pouco tempo para estudar que você não pode perder tempo na hora que você pode se dedicar ao violão. É justamente porque você tem pouco tempo para estudar que você não tem tempo para ficar testando trocentas dicas que você é bombardeado no Instagram, na internet, no YouTube para aprender a tocar violão de ouvido e se libertar das cifras. você tem que seguir um método cronologicamente e estrategicamente organizado numa ordem que faz sentido para você se desenvolver e desenvolver o seu ouvido. É justamente porque você tem pouco tempo para estudar que você precisa de feedback individualizado para você saber o que especificamente você tem que estudar de acordo com as suas dificuldades e de acordo com o seu perfil. Justamente por conta disso, é justamente porque você tem pouco tempo para estudar que você precisa do programa de treinamento e acompanhamento para tocar violão de ouvido. Toca! Mais uma dúvida. Qual que é o horário das aulas? Irmão, pode ficar tranquilo. Todo o treinamento já está gravado e já está na plataforma. assim que você fizer a tua inscrição segunda-feira que é quando abrem as inscrições assim que você fizer a tua inscrição você já recebe automaticamente o acesso à plataforma com todo método já liberado ali dentro. Beleza? Toca! Qual que é o prazo do envio das provas? Meus irmãos, você pode ficar tranquilo com relação a isso porque você vai poder fazer o envio quando e onde for melhor pra você. Você vai poder estudar quando e onde for melhor pra você. Toca! Precisa ser no computador? Você pode acessar a plataforma do curso pelo celular, pela Smart TV, pelo computador, pelo tablet, ok? Você pode estudar onde e quando for melhor pra você. Por isso, você vai adaptar o teu estudo à tua rotina, por mais doida que seja a sua rotina, ok? Sempre dá tempo, sempre tenha tempo, inclusive, com o direcionamento, precisa de muito menos tempo pra tocar violão de ouvido, beleza? Essas são as dúvidas que geralmente aparecem, mas qualquer dúvida que se tiver, é só você mandar ali para qualquer um dos tocas que são os administradores do grupo, né? Todos os números ali são os meus e eu e a minha equipe, a gente responde ali e nós vamos te ajudar caso você tenha alguma dúvida, beleza? Bom, então, a partir de agora você tem três opções. Você pode fingir que não descobriu essa oportunidade pra aprender a tocar violão de ouvido e continuar dependente de cifras. Essa é sua primeira opção. Sua segunda opção é tentar aprender sozinho e acabar desistindo no meio do caminho por não ter um norte e nem suporte e nem ambiente apropriado. Essa é sua segunda opção, tentar sozinho e acabar desistindo. Ok? E a terceira opção é agarrar essa oportunidade e aprender a tocar violão de ouvido com o Toca Academy. Então, as inscrições abrem segunda-feira às oito da manhã, ok? Doze vezes de R$100,10 ou R$997 à vista pra você ter acesso a todo o programa. Entretanto, tem uma boa notícia pra você, tá? Você que quer garantir o teu bônus, tá? Nós criamos um grupo prioritário. As inscrições vão se iniciar em todos os grupos da imersão às oito da manhã de segunda-feira. Entretanto, quem estiver no grupo prioritário vai receber o link da inscrição uma hora antes que todo mundo, ou seja, segunda-feira às sete da manhã. Você que chegou até aqui, você tem esse privilégio, tá bom? Aqui embaixo, no site oficial da imersão toca violão de ouvido, você vai encontrar um botão. Nesse botão, assim que você clicar nele, você vai ser direcionado para o grupo prioritário. e no grupo prioritário vai ser enviado o link da inscrição segunda-feira sete horas da manhã, ou seja, uma hora antes que todo mundo. Então, para você garantir o teu acesso aos bônus, ou seja, os cinco primeiros inscritos vão receber o acesso a essa mentoria particular só eu e você. E os vinte primeiros inscritos vão receber o acesso a esses bônus aqui, improvisando os solos em três passos, intensivo de produção e composição e o toca de ouvido pró. Para você garantir que você não vai perder nenhum dos bônus dessa oferta especial, clica no botão que está aqui embaixo, clica no botão que está aqui embaixo do site oficial da imersão e entra no grupo prioritário, toca no botão aqui embaixo para entrar no grupo prioritário, porque as inscrições se iniciam segunda-feira às oito da manhã, mas se você entrar no grupo que está no botão aqui embaixo, você vai receber o link uma hora antes que todo mundo, tá bom? Então, é isso. Para você garantir que não vai perder nenhum desses bônus dessa oferta especial, clica no botão que está aqui embaixo para entrar no grupo prioritário. Clica no botão e se prepara que as inscrições se iniciam segunda-feira às sete horas da manhã para você que está no grupo prioritário, tá? É só clicar no botão aqui embaixo para entrar no grupo prioritário. Clica! Tchau! 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 Tchau!